O que eu sinto Quando vou para o baile rico Para começar a cantar Pego no copo de vinho Para a garganta afinar Pego no copo de vinho Para a garganta afinar Vai de roda, vai de roda Agora é que eu vou ao meio Gosto de beber bom vinho Com o copo sempre cheio Gosto de beber bom vinho Com o copo sempre cheio Bonito, sempre cheio até o cima Vira, vira minha gente Isto assim é um encanto Se não houver vinho tinto Pode mesmo ouvir do branco Se não houver vinho tinto Pode mesmo ouvir do branco Quando vou para as adegas Fico lá a noite inteira E quando não temos copos Bebemos pela torneira E quando não temos copos Bebemos pela torneira Bastou muito de beber Passar uma noite boa Para acompanhar o vinho Há sempre presunto e broa Agora vou terminar A cantar devagarinho Este vida vai dedicado Para quem gosta de vinho Este vida vai dedicado Para quem gosta de vinho Vai acima, vai ao baixo Vai ao centro e volta abaixo Opa! Ja, ja, ja!